eu gosto mesmo é de prestigiar né os verdadeiros heróis aqueles que fazem acontecer e não podia deixar de vir hoje aqui na inauguração da novo ponto né do amigo João Peta é estenda 208 agora aqui nesse ponto novo aqui na subida da Serra ele tá no Belvedere de Morro Reuter o local aqui onde costumavam ter aquelas placas né indicativas da rota romântica e conversando agora com o Peter né o João Peter ele já me disse que as placas vão voltar vão colocar de novo as placas aqui né e olha só vamos ali dar um oi para ele cheguei agora aqui a motoca tá aqui estacionado aqui e vamos ali dar um oi para para ele então e olha aí ó olha aí como é que tá o lugar ó ó e o cara não para ele não para o cara chegou cedo tá assim a três semanas aí ó três semanas nada muito mais né olha só olha só esse cara aqui ó esse cara aqui é um herói porque o cara não para tá sempre empreendendo aí faz uma coisa de repente não deu né mas não desanima ele não desanima vai para outra e tá com a Popit funcionando a Popit em Nova Gordo a Casa das Pizzas em São Leopoldo há 13 anos e agora aqui em Morro Reuter do Parador o Belvedere vai fazer nosso café aí lanches rápidos só chegar aí tá muito bonito gente tá muito bonito assim ó eu fiz questão de vir aqui olhar o ponto é excelente é excelente isso aqui é papai do céu cuidando e insistência do cara porque eu vou falar também todos os segredos de como é que foi a coisa porque não foi fácil né mais de 10 anos foram 10 anos mais de 10 anos tentando negociando explicando mostrando o que ele quer fazer mostrando o projeto né e porque isso aqui é uma área federal não sei que é uma área do DENIT é uma área do DENIT eu não me engano posso tá enganado mas se eu não me engano é uma área do DENIT e tem alguma questão do prefeitura ah tá é uma obra da prefeitura com DENIT que se crede a parte de fora de infraestrutura né e a parte de dentro de café a nossa empresa John Peter não eu vou mostrar para vocês ali fora porque não era nada disso foi tudo tudo reformado né um dos sonhos é quando eu subia de moto a gente parava com a minha esposa que era um lugarzinho abandonado assim né e aí o sonho era ter esse lugar arrumado tem um banheiro para as pessoas aí né só de ter o banheiro ali é uma alegria né cara ficou fantástico e aí quem é que eu encontro aqui para aí que eu vou para aí que eu vou vou dar um oi para esse cara aqui ó olha olha o madruga aqui ó aí a busa aí ó chegamos chegamos hoje na inauguração para dar um oi para esse cara aí né o João é o João não tem até mas o tudo graças a você que me disser me disse ontem que não tu já tava sabendo não sabia só o dia exato né o dia não sabia o dia que bacana mas aí ó esse cara é um guerreiro aí ó olha já posso falar já posso dizer do pastel maravilhoso pastel já degustei venham para cá venham para cá pastel torrada pastel torrada de vez em quando a gente vai fazer um evento aí fora ainda cara eu tô muito feliz por esse presente que o pé tá dando para todos nós porque é a simpatia do cara assim é fora do comum o ponto lá onde ele tinha apesar de que já existir antes da sua administração quando o cara assumiu não é por nada isso eu tô falando tá ficou muito melhor mas deixa eu dar uma volta de fora então para mostrar um pouquinho eu vou comentar que não era tudo isso né tá tá com uma infraestrutura bem melhor e pessoal venham venham conhecer porque tá muito legal e aqui é um ponto de parada obrigatório praticamente né quem tá subindo a serra e a paisagem vai mostrar eu vou mostrar para vocês ali que é fantástico agora a gente tem dois lá dá para olhar a BR dá para olhar a paisagem é muito legal então tá deixa eu mostrar ali fora então dá para ter eu já volto isso aí já falo contigo de novo e olha o que ficou bonito só que reformaram tudo né ali eu tô com café na mão aqui ali então tá o o João Peter café né aqui as placas o João falou que vão colocar as placas de de volta aqui de volta aqui placas indicativas da rota romântica vai ficar aqui ó e aí colocar esse calçamento aqui ó mas o bonito tá também lá do outro lado do outro lado tem onde a gente consegue ver a a paisagem do vale né e aí e aí e aí e aí e aí aqui estão estacionamentos aqui estão as motos né pode colocar o carro aqui estacionamento para carro lá e aí aqui tá o banheiro ó e tá o prédio ó olha aí ó a pedra tá ali não para aqui ó tá atendendo o pessoal e aqui ficou muito bacana o prédio e aqui foi o tô andando por cima da grama agora aqui e olha só aí aqui foi a obra do do Cicrede ó fizeram todo o calçamento aqui e colocaram colocaram essa peça aqui desse artista né E aí ó revitalização do Belvedere Morro Reuter muito bacana o bonito aqui tudo reformado que essa peça aqui na verdade já tinha né mas não tava olha ali ó Morro aqui ó o Reuter ali em cima e agora aqui a cereja do bolo também né essa vista fantástica para o vale e aqui tem um mapa aqui peraí que antes vou mostrar esse mapa aqui e aqui ó ó e agora vamos na cereja do bolo agora aqui ó a vista aqui bonita para caramba ó a placa aqui que eles colocaram o Delvedere né Morro Reuter de Nietzsche Cicrede e olha só isso aqui ó lá estão as mesinhas lá ó do café e lá o pessoal e aí tem essa vista aqui linda né E aí E aí E aí E aí E aí aqui nós aqui de novo aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maduro que tu achou do lugar um lugar espetaculado e não peça tem uma mão maravilhosa onde ele põe tudo é grana e e amizade de amigo motociclista e muito mais gente quero ver isso aqui cheio no final de semana com hoje é quarta-feira né então dia sábado e domingo será uma maravilha é e eu não sei eu subo sempre sábado ou de carro ou de moto voltar aqui né o meu querido Rafael vamos vir para cá no final de semana né mas é isso aí ó ficou bonito isso aqui em e tirar a mão aqui e lá tá o amigo Peter lá ó tá lá atendendo lá ó e não para você não para bom então era isso aí então era isso aí pessoal convido todos aí para conhecerem o novo ponto aqui na o início da serra acho que dá para dizer que é início né e vou te passou e vou te dar o que 10 quilômetros nem eu cheguei a passou e vou te já Belvedere de Morroita e dá uma paradinha aqui porque ficou muito legal é mais aí ó amigo Maduro já mais aqui ó Rafaela meu querido né ele divulga aí é só coisa linda que ele vê é os olhos maravilhosos bem maravilhoso então tá até mais pessoal nos vemos E aí ó tomei café agora pagar a conta né pagar a conta né Peter que coisa boa obrigado por terem aberto o lugar para nós para a gente se sentir em casa né muito bacana e tô feliz por vocês viu eu sei que não é fácil é investimento é tempo é grana mas vai fazer a felicidade muita gente aí 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 então tá abração E aí 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 Obrigado.